Erickson é gerente de serviços nesta concessionária e já ouviu muitas histórias de clientes que perderam a viagem de férias por problemas no veículo. Por isso ele faz um alerta a todos que vão colocar o carro na estrada. Hoje é necessário mais para a parte de segurança mesmo, a qualquer momento a parte de estrada, principalmente a parte de pneus, a parte de suspensão, a vida dos familiares dentro do carro. Então é indispensável hoje uma manutenção preventiva para pegar a estrada, com segurança e sossegado na pista. Mas como saber o momento ideal de levar o carro para uma checagem? Todo veículo deve passar por uma revisão a cada 10 mil quilômetros ou com seis meses de uso. Entre os principais itens que precisam ser verificados estão freios, suspensão e pneus. Tudo precisa estar em ordem para que o carro tenha estabilidade na pista. O alinhamento e o balanceamento também garantem a segurança do condutor e dos passageiros. Outro ponto importante é a parte elétrica. Faróis, setas, luzes de freio e de ré. Eles garantem a sinalização perfeita em qualquer condição. Para evitar qualquer imprevisto, trocar o óleo e checar a carga da bateria, também precisam estar nesse checklist. Só que não adianta chegar a uma oficina no dia da viagem para fazer a revisão. Em muitos casos é necessário comprar e repor peças. E a própria avaliação do veículo é demorada. O ideal é se preparar em torno de 40 horas antes da revisão, para se precaver em relação ao horário da concessionária, horário das oficinas, para se prepararem também para ser bem recepcionado e solucionar os defeitos do carro, possíveis defeitos e até a prevenção mesmo. Além de reservar uma data, o motorista também precisa preparar o bolso. O valor da revisão varia de acordo com o estado de conservação e modelo do veículo, mas em média fica na casa dos 400 reais. Quem vai pegar a estrada a partir do dia 1º de janeiro, precisa prestar atenção em um outro item de segurança, os extintores de incêndio. É que de acordo com uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, a partir dessa data, os motoristas devem trocar os extintores do tipo BC para esses aqui, do tipo ABC. Os veículos fabricados a partir de 2005 já vêm com o extintor ABC, mas os carros produzidos antes desse período não. Os extintores antigos estão equipados com pó químico, que apaga chamas em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Já os extintores ABC são mais completos, apagam fogo em estofados e outros materiais sólidos. Outra mudança é a validade. Passou de 1 para 5 anos e agora eles são descartáveis, não podem mais ser recarregados. Nesta loja, a procura já aumentou. A procura está bastante para nós comprados, os fabricantes já estão demorando o prazo para entregar, então a partir de janeiro a procura vai aumentar mais ainda e não vai ter o produto para todo mundo.